Como eu havia prometido, o teste do carrinho de emergência para vocês. Esse teste, ele deverá ser feito a cada plantão, para garantir que o carrinho de parada, o carrinho de emergência, esteja operante e funcional para atender uma parada cardiorrespiratória. Primeiramente, você vai retirar o cabo do desfibrilador externo automático. Após retirar o cabo, você vai girar o botão seletor, ao mesmo tempo que você pressiona o botão escrito faixa. Nesse momento, vai iniciar o teste do carrinho de parada. Após iniciar o teste, o carrinho vai pedir para você ativar carga. E você vai pressionar o segundo botão. E nesse momento, o desfibrilador vai pedir para você pressionar o botão choque, que fica atrás das pás do desfibrilador automático. Aquele botãozinho laranja, como vocês podem ver aqui. Não toque o paciente. Pressione choque. Como vocês podem ver, a impressora já está emitindo o papel, confirmando que o carrinho foi testado. Esse teste vai informar a necessidade de manutenção e vai confirmar que o carrinho está pronto para uso ou não.